Não sei o que falar! Oi pessoal! Hoje eu sou a Jô da minha escola, Carlinhos Feliz E hoje você vai para o Bruno e o Ciclomigo Vamos lá? Jô da minha escola, Carlinhos Feliz E a gente ainda está indo a fazer o meu cabelo, a gente vai ter que fazer a maquiagem Vai ter tudo dentro dos espontórios Eita, isso aí! Tu gostou dessa parte do teu cabelo? Ainda vai melhorar muito, viu? Tem muitos detalhes nesse cabelo lindo E a noite vai ser um arraso, né Nanda? Então gente, a gente acabou de chegar aqui, já chegou O nosso pintinho, ó E agora eu vou comer E aí, o que é isso? Hein? Como é o nome dela? Clarina Mostra aí direitinho Olha lá vai ter o pai, olha Bora, anda! A gente está atrasada A música do poeta maravilhoso Que vocês sabem de cor De Luiz Gonzaga Júnior O Gonzaguinha, lindo Lago do Amor E quem que viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou? A lua só olhou pro sol A chuva abençoou A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Porque, por que, 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 Brilhosamente clara a água do lindo lago do agor E bem que viu, bem te vi, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, Zabu entregou Ele tomou Mais uma vez Ele tomou um banho Maravilhosamente clara a água do lindo lago do agor Maravilhosamente clara a água do tránsito Vamos iniciar nossa programação Com os olhos voltados para a coroação Da Rainha e Princesa do Minho 2023 Convido agora Vossa Alteza Real Nanda Valentina Coroada como Rainha do Minho 2023 Palmas para a Rainha do Minho Coroada como Rainha do Minho Mostra tudo E pelo tapete vermelho Tanta Valentina Com seu caçado de milhões E agora o tapete vermelho As tuas gatinhas O reino é pequeno para as atrasas O reino é pequeno O reino é pequeno Hoje em dia O reino é pequeno E aí, mamãe, o que você achou do seu dia no São João da escola? Muito legal! A gente encomendou o laço do cabelo e aí a mulher pregou uma moeda de 10 centavos e aí ainda aconteceu um acidente, não foi nada? O que? O que foi que aconteceu com o seu vestido? Ah, rasgou! Até a hora errou a calcinha! Meu Deus! Ela queria porque queria ir brincar, não escorrega, a escola disponibilizou aqueles brinquedos infláveis e ela ficava só pedindo, ah, eu quero ir, eu quero ir, eu dizia o quê? Não, mas antes da coroação, você não vai rasgar o vestido. Não, eu não disse que senão ia rasgar o vestido, não. Eu falei que não podia, que senão ela ia ficar bagunçada, suada, ia ter que tirar a meia porque ela tava tentando brincar e tava escorregando e ela só insistindo. Nanda, para, Nanda! Tipo assim, deu uma bronca pesada nela lá na festa. Aí ela se aquetou, teve a coroação e depois deu ruim. Foi brincar, pisou assim um pouco na bainha do vestido e aí acabou descosturando tudo. Meu Deus do céu! A gente ficou assim, chocada! Aí como minha vó, até o quê? Até a zona de vestido, de roupa! É artesã! A artesã, ela... Desenrolou rápido, né? Deu uma desenrolada e o papai trouxe uma roupinha mais. Foi, minha mãe deu uma desenrolada assim no instante e resolveu o problema. Enquanto isso, o Fernando veio aqui em casa e pegou uma roupa pra ela. Foi? Então foi isso. Mas e aí? Gostou de ser rainha do meio, né? Sei! Então agora tem que dizer muito obrigada para as pessoas que compraram rifas, né, Nanda? Muito obrigada! Mas peraí, gente, que eu vou voltar com o negócio da minha vida. Muito obrigada por tudo, meus amores! É coisa! Teve gente que comprou rifa de lá, de Santa Catarina. E me ajudem a ser uma youtuber com muito amor e carinho no coração de você. Então tem que fazer o quê? Compartilhar, dar o like e curtir o vídeo. E se? Inscrever no canal. Olha, e me ajudem também no meu Instagram, o nome é arroba Nanda Valentina. Tchau!